Só lembranças Um som de reflexão pra toda geração É, Lord Wood Já passei por tantas coisas nessa vida Hoje sou eu mesmo quem curo minhas feridas Não vou me prender ao passado Preciso escrever pra mim um novo legado É, o que aconteceu, aconteceu Não vou ficar aqui parado Sofrendo, estagnado Sendo humilhado E apanhando do passado Coisas terríveis aconteceram na infância Perdi muito meu tempo de criança Em minha mente só lembranças Em minha mente só lembranças É, situações que talvez muitas pessoas não imaginaria Ou quem sabe não suportaria Viver nessa vida, quem sabe até se entregaria É, mas eu não sou assim Farei o possível pra viver o que faz bem pra mim Sei que no caminho haverão muitos espinhos Muitas pedras no caminho Mas eu sei que não estou sozinho Tento sempre expressar a verdade Jamais abrirei mão da minha liberdade Certos momentos do passado Sentirei saudades E seguirei em frente com sagacidade É, vou fazer o que me der na teia Vou fazer o que me der vontade Sempre com responsabilidade Humildade, amor Tranquilidade, felicidade É, não quero e não vou culpar ninguém O que aconteceu, aconteceu Só quero poder ir mais além E encontrar nessa longa estrada Nessa difícil caminhada Que não me entregarei a nada Não ficarei com minha mente vazia Jogo fora tudo lixo que me suga energia E me deixo escravo Do que eu mais temia Sei que tenho muito a aprender Mas enquanto estiver vivo Lutarei para mudar Tenho esse poder Mas não sei até onde vou chegar Se terei tempo suficiente pra mudar E continuar a sonhar Passar pelas vidas das pessoas Sem as magoar Poder aprender e ensinar Pois nessa vida precisamos aprender Ouvir antes de aprender a falar Não me esquecer Do que fez sofrer Pois o sofrimento nos ensina a viver E com as cicatrizes que coleciono Eu vou seguindo em frente E atrás dos meus sonhos Não sei até onde vou chegar Se dará tempo de mostrar Que seguirei firme sem me entregar Renovam minhas energias A cada dia Fazendo cicatrizar Todas as feridas Não deixarei a minha mente Aprisionada em ruínas Pois os pensamentos negativos Me enfraquecem Não permitirei que essas dores me sequem Quero que a felicidade me sequestre Aproveitar Tudo que vem a me alegrar Sentir o mais singelo olhar O mais leve toque Tudo de melhor que eu possa imaginar Você não vai acreditar Em como é bom viver e pensar Do modo que desejar Sem se entregar Sem se aprisionar Então simbora sonhar Vamos deixar de lado esses problemas Pois a vida é um grande dilema E se preocupar não vale a pena Não vale a pena Se preocupar não vale a pena Pois a vida é um grande dilema É Largy wood